Olá pessoal, tudo bem? É... Já sei até onde é que vai ter telazinha cinza. Olá pessoal, tudo bem? É... Tem que começar a... Olá pessoal, tudo bem? É... Hoje eu estou aqui pra gravar mais vídeo pra vocês de Roblox. E essa aula, somos aqui juntas com minha mãe, ó. Mãe, morreu? Pois é, minha mãe morreu, gente. Então vamos lá, hoje eu vou gravar pra vocês marretão, ok? Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais vídeo pra vocês de Roblox. E essa aula, somos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha o que eu sou, gente. Eu sou a besta. Mamãe vai perder. Não! Eu vou ganhar. Coloca hashtag Ju, hashtag Cris. Quem vocês acham que vai ganhar? Isso, hashtag Ju, hashtag Cris. Botem aí nos comentários. Oi, mamãe! Tá falando pra eu participar de você? Não chegue perto de mim. Nossa, tá dando uns lag. Duas, não sei. Eu vou perder você. Ah, menino. Oi, menino. Tudo bem? Ha, 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 ha. Eu vou pegar ele. Opa! Tome outro também. Vou levar você primeiro. Ha, ha, ha. Não. Mamãe, eu congelei um. Abre o burro do cacete. Ah, besta, mine girl. Ha, ha. Quero ver você vir resgatar ele, mamãe. Cadê você? Pera o computador e o armário. Vá se caçar, garoto. Ah, você salvou o menino. Não. Eu não. Ah, menina. Tá, gente. Não vou continuar falando igual a Julia Mine Girl, né? Porque ela, pela misericórdia. Não, eu não vou falar. Por favor, eu vou falar normal. É, eu vou falar normal. Oi, gente. Tudo bom? Hoje a gente está aqui de Chris Mine Girl. Nossa, que grito foi esse? Vem, menino. Ô, que festa é essa? É todo mundo aqui? É isso mesmo? Oi, Chris. Chris não é para mim, respeite. Oi, menino. Eu vou pegar a menina. Vai, menina, misericórdia. O menino vai levantar. O menino vai levantar. O menino vai levantar que eu sei. Você é bruxos? Vai. Quero ver vocês ganharem. Ah, gente. Vocês não sabem o quanto eu sou. Ah, nenê. Eu vou salvar ninguém. Ô, mentiroso. Mamãe dançou hip hop, filhinha. Olha aqui, ó. Vem, menino. Vem, mamãe. Matei a mamãe. 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 Vem, menino. Ó, aquele menino ali, ele é meio noob. Então, ele vai... O povo acha que eu sou besta. E o povo acha que você é preconceituoso com os noobs. Mas não, é porque é verdade. Não, gente. Eu não tenho preconceito com nenhum noob. Antes, a gente também não tinha robux. Fazer o quê, né? Ah, misera. Menina lazarenta, essa menina aqui. Cadê o menino? Eu fechei essa porta, eu ia dar um café de você. Eu não diria se esquecer. Vai, menino. Vai, minha misericórdia. Eu que vou salvar esse bichinho. Eu tô com o ranço dele. Não! Ele não vai. Ele não vai escapar. Então, a menina não vai escapar. Então, é a menina que não vai escapar. Menina! Menina! Ai, porra. Falei nada. Oh! Eu vou tampar essa parte, né? Porque, pela misericórdia... Eu peguei a Natasha Banda Fofa. Coloca um pi. Eu sei. Vou colocar um pi nessa parte. O Kawan nem vem. Nem vem salvar a menina, que eu sei que você tá aqui. Vou salvar a menina. Porque eu vou salvar ela, ela não vai me salvar. Então, tem que ser... Fazer o raciocínio. Ah! É, não vai salvar ela não, né, Váscara? Vem, sua cremiuda. Ai, o meu travou. Três. Ai, ai. Três. Três. Tem! Já vou. Ah, você salvou a menina? Pois agora... Pois agora... Morreu. Morreu. Já era. Ah, morreu. Ela se lascou. Agora só falta o Kawan. Não, que a navacha tá vivo. Não vai tá mais. Vai falar assim em outro canto. Ah, mas ela não tá mais viva mesmo. Pois eu matei ela. Oitado, mano. Coitado da sala. Vai... Bichinha, tu vai morrer porque eu tô longe. Eu tava parado porque eu tava atendendo o povo, então, desculpe-me. Ai, me sorry, baby. Nem deu pra ouvir você. Ah, não! Não, vai te catar, Kawan. Sai! Manda um doido passar pela porta. Que diabo é isso? Eu não vou... Ah, não! Olha isso, gente! Olha isso! Por que eu te criei um monstro? Eu vou matar a minha mamãe! Ganhei! Eu ganhei! Julia Mine Girl ganhou! E quem comentou, Julia Mine Girl ganhou, gente! Estava certo! Ganhei da mamãe! Nhanh, nhanh. Eu tô só com aquela lazareta. Enfim, gente. Na hora que começar uma outra partida, eu volto com você. Ah, não! A mamãe Mine Girl é a besta! E agora? Quem será que vai me salvar? Quem será que vai me salvar? Uh! Não, nem vem. Kawan, nem vem. Porque você não vai. Uh! Já vou pegar só, né? Porque... Passa, passa, passa! Cris! Por favor, mãe, só desça bem! Ai, Maria! Ai, misericórdia! Vou escapar, vou escapar! Escapei da mamãe Mine Girl! Ah, não! Mamãe Mine Girl! Poxa, mamãe Mine Girl está calada! Poxa, mamãe Mine Girl está maldosa! Gente, comenta aí se vocês preferem Julia Mine Girl como marretão ou mamãe Mine Girl! Não! Não! Ah, eu ia ser salvo! Será que dá pra dançar na cápsula? Vamos ver. Isso! Isso, 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 isso! Misericórdia. Cuidado! Natasha Panda! Eita! Chama a atenção da... da Marretão. Tururu. Tô hackeando o computador. Mamãe, para de ser tão malvada. Só falta vocês. Que diabo é esse? Não! Ah, eu não consegui entrar e sair. Ah, gente! Julia Mine Girl está triste. Cris Mine Girl. Cris Mine Girl. Calma, para de se fazer de... Doido? Ah, gente, não! Eee, 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 eee. Não. Mamãe Mine Girl também ganhou. Então, cofers, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal do Caoa, que eu vou estar deixando aqui na descrição, para ele bater 600 inscritos e a gente bater 500, ok? E, eu queria mandar um beijinho para a Gilfofes e também para a Adri... Adri Margarida. Adri Margarida, eu acho que é assim. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente! Tururu. Tchau, shown! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!